No programa de hoje, vamos falar sobre o envolvimento de políticos com o Instituto que prestava serviços para a Prefeitura de Moitá e servidores da saúde que estão sendo investigados pelo Ministério Público do Amazonas. A secretária da Prefeitura é apontada como a principal suspeita de receber privilégios de vereadores para manter contratos com o Instituto no valor de quase 20 milhões de reais. A atual secretária municipal de saúde de Moitá, Sara dos Santos Rissa, é alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas. O suspeita de receber privilégios de vereadores para manter junto à Prefeitura da cidade, contrato com o Instituto Árticos da Amazônia no valor de quase 20 milhões de reais. Sara foi presidente do Instituto até 2021. Além disso, a secretária é tia do vereador Jonathan Santos do Nascimento, presidente da Comissão de Saúde da Câmara do Município, que na época era responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelo Instituto. Inicialmente, a mera contratação de um parente de vereador por uma instituição privada não tem nenhuma proibição. Mas a partir do momento em que essa instituição privada é financiada por recursos públicos e atua no próprio município em que o seu parente é vereador, a partir daí é possível que a gente consiga vislumbrar a violação do princípio da moralidade, a violação da impessoalidade, e com isso, em tese, teríamos a prática de um ato de improbidade administrativa. O Ministério Público já requisitou as informações para o Instituto Árticos e para a Prefeitura Municipal de Humaitá, as recebeu e está pendente de análise para ver se só tínhamos dois parentes de vereadores ou se nós tínhamos mais parentes que foram contratados com violação à proibição do nepotismo, essa proibição que veio do entendimento firmado pelo Supremo na súmula vinculante número 13. Segundo o Portal da Transparência do Governo, a secretária atuava como enfermeira em Rondônia e presidente do Instituto em Humaitá ao mesmo tempo, e recebeu seu salário normalmente durante a sua atuação no Árticos. Mas será que a lei permite essa dupla atividade? A lei veda de forma expressa que um ocupante de um cargo secretário não pode exercer duas funções. Ademais, são duas funções, inclusive em estados diferentes. Isso é um privilégio, isso é uma ilegalidade. Se ela, de fato, está exercendo o cargo de secretária e também um cargo comissionado na área de saúde no outro estado, certamente ela está cometendo uma ilegalidade terrível. E cabe ao Ministério Público agir com dureza. E também cabe à Justiça agir com celeridade com relação a isso. Qual o tipo de crime que ela pode estar cometendo? O crime de improbidade administrativa. Outro fato apurado pela equipe do Núcleo Investigativo da TV Norte Amazonas é o acúmulo de cargos da secretária na mesma época que ela foi presidente do Instituto. Sara é funcionária pública em Rondônia, onde atua como enfermeira no hospital de base Ari Pinheiro, em Porto Velho. Eu queria uma informação referente a uma servidora. Sara dos Santos Rissa, com cedilha. Sim, ela é nossa servidora, sim. Ela está atuando, então? É, está normal. O Núcleo Investigativo foi atrás da secretária e do prefeito da cidade, Dedê Lobo. Será que eles receberam a nossa equipe de reportagem? Acompanhe. Procuramos Sara na Secretaria de Saúde, mas recebemos a informação que ela não estava no prédio e não souberam informar se ela estava no município. Além disso, entramos em contato com a Sara por ligação de chamada de vídeo, mas ela não atendeu. Solicitamos, através de e-mail, posicionamento da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, mas também não recebemos nenhum retorno. O Instituto Árticos foi credenciado para gerenciar a saúde pública em Moitá pelo prazo de cinco anos. Mas a falta de transparência e possíveis lobbies realizado entre os administradores do Instituto e políticos da cidade chamou a atenção do MPE. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas obrigou a empresa a fornecer informações para a associação de transparência sobre os contratos firmados com a Prefeitura. Recebia milhões de reais, houve um aumento na pandemia, o repasse mensal superava 10 milhões de reais de recursos públicos repassados para essa gestão do serviço ou gestão da contratação do pessoal que atuava nas unidades de saúde. Então, é uma instituição relevante que recebia uma quantia relevante de recursos públicos e em uma área estratégica, que é a área de saúde, principalmente quando a gente fala do período pandêmico que nós vivemos e ainda estamos por acabar. Ao longo da apuração, o MP constatou que a esposa do vereador Humberto Garcia foi contratada como assistente social do Instituto. Além disso, a mulher é funcionária pública da Câmara Municipal de Moitá, onde trabalha no setor de serviços gerais. Tentamos falar com a esposa do vereador no prédio do Legislativo e no Centro de Atenção Psicossocial, onde presta serviço para o Árticos. Mas não encontramos ela. Opa, bom dia, tudo bem? Tá por aí? Tá não. Tá não? Tá não. Você ainda vai acompanhar nessa reportagem que a nossa equipe foi atrás dos vereadores na Câmara Municipal da cidade. O que eles falaram? O que eles responderam para a nossa equipe? Você vai acompanhar mais detalhes agora na sequência da reportagem. Nossa equipe veio até a Câmara Municipal para ouvir os vereadores citados no processo. Encontramos apenas o vereador Humberto Neves Garcia, conhecido como o paizinho, já saindo do prédio. Sem saber que estava sendo gravado, ele negou qualquer envolvimento com o crime de nepotismo. Mas não, ela passou no processo seletivo pelo município, disputou com centenas e centenas de pessoas. Quer gravar uma estrutura agora? Não, 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 não quero dizer não, eu só estou explicando tudo. Já o vereador Jonathan Santos, que é sobrinho da secretária de saúde, não estava presente no seu gabinete. Através da assessoria jurídica, o parlamentar informou que não vai se pronunciar sobre o caso e que já prestou todos os esclarecimentos ao MP. Procuramos no município o prefeito José Cedenei Lobo do Nascimento, que foi responsável por contratar o Instituto durante a sua gestão em 2016. Mas o prefeito não quis atender nossa equipe para dar explicações sobre as denúncias do MP e o valor do contrato. Ainda segundo a investigação, o Instituto prestou serviço para a Prefeitura de Moitá de 2016 a 2021. A promotoria apurou ainda que durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, o Instituto recebeu mais de 10 milhões de reais em apenas um mês. Começou ali por volta de 5 milhões de reais e com o aumento das necessidades, o aumento do custo dos serviços de saúde, esse valor foi aumentando ao longo do tempo, chegando ali no período de pandemia, em que houve a intensificação da necessidade de prestação desse serviço, o aumento da procura, o valor aumentou e superou 10 milhões de reais mensais. Procuramos o Instituto Árticos em Moitá. De acordo com o MP, a atual diretora da organização, identificada como Elimara Rissa Santos, possui grau de parentesco com a ex-presidente Sara. Elimara garantiu que receberia a nossa equipe. Porém, quando chegamos no dia e horário combinado, nem ela e o advogado do Instituto Estavam presentes. O Instituto Jurídico é o doutor Alex, o advogado. O senhor quer falar com ele? Eu vou dar uma olhada para ele. Só repete para mim o seu nome, por favor. Rodrigo, também é ótimo. Tá. Ele falou que a Elimara entrou em contato com ele, né? Ele estava aguardando. Ele falou que daqui a uns 10 minutinhos, provavelmente, ele vai se posicionar para uma audiência. Então, ele não pode vir agora. A Tuca, a Elimara, a gente não conseguiu acessar com ela. A gente não conseguiu. O contrato entre o Instituto e a Prefeitura de Moitá encerrou em fevereiro deste ano. Atualmente, os profissionais de saúde são contratados diretamente pela Prefeitura através de pessoa jurídica. O MP solicitou uma lista com os nomes de todos os contratados pelo Instituto. O objetivo é analisar se mais funcionários possuem grau de parentesco com outros vereadores da cidade. O núcleo investigativo continua esperando uma resposta das autoridades políticas envolvidas nesse processo. Além disso, vamos continuar apurando a investigação do Ministério Público que aponta possível nepotismo contra o Instituto, vereadores e também a Prefeitura da cidade. E no próximo programa, vamos mostrar um caso que chocou a sociedade de Moitá. Pessoal, morreu! Fora! Fora, vem! O presidente da Associação de Transparência foi assassinado. E até o momento, nenhuma resposta foi dada por parte das autoridades policiais. É jornalismo, é investigação, é Grupo Norte de Comunicação.